Tá, eu vou ocupar aqui Pode tirar essa belezinha daqui O que que muda? A guarnição é a mesma coisa? Em uma guarnição é Com uma tentadora de Slanesha, outra com a tentadora das sombras 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Demonesas, demonesas, solteadores de lança, solteadores de lança A gente mudou mais a corrupção, eu vou com o portal aqui Vai espalhar a corrupção mais rápido Vítima prestativa Certos seres no fundo do coração guardam o desejo latente de morrer em plena agonia Clube de seduzir unidades menos 10% e habilidade de vítima prestativa Que vai tirar 24 de ataque corpo a corpo e menos 40 de defesa Ok Isso vai se matar muitos Eu disse, não é morto Os poderes ruins dos ruídos Os poderes ruins dos ruídos Quantos que tem aqui nessa guarnição? Sete? Dependendo, já mando você pra atacar ali Vai ter que ser um exército baratinho Quente, ganha tempo Agora vai ter rebelde de qualquer jeito Tem uma construção que dá ordem pública aqui Crescimento 5, renda gerada Quando o controle for negativo, o controle é menos 2 Renda gerada, o controle é mais 1 Gente Nossa, tem que colocar level 3, pegar o controle level mais 3 Vem o Merden O que tá subindo a corrupção normal do caos Aqui Tradições locais É, mas o que tá me afetando é só o anticorne mesmo O anticorne tá caindo Passa os lentes, mas tá caindo Mas eu acho que eu vou até Colocar pra aumentar a corrupção da Neste Rápido aqui Para parar de ser afetado pela corrupção de porna Tá muito ruim o negócio Arás tilting bed 2 Nova divindade a 100 Nossa, foi a primeira vez que eu fui a primeira Essa escolha Um momento importante aconteceu no grande jogo Uma nova divindade surgiu no palco e acendeu o dia de seus irmãos na destruição E apareceu minha busca Espada rouba a insanidade Séculos atrás, durante o massacre aos descendentes de Anerion Nakari foi expulso para o Mar do Sonho Devido à união das forças de Tyrion e Tecnix Em meio ao precipitado voo, ele deixou cair no fundo do mar Sua lâmina demoníaca preferida Desde então, ele almeja resgatá-la Ao deduzir As atenções dos elfos nobres estão voltadas em outra direção Nakari avança Contudo, os magos elfos sabem da presença dele Pois viajam a região por meio de feijos e dividência Conforme o arquitetador bovascula o solo oceânico Uma hoste élfica surge para bloquear o caminho Nem as marés podem detê-los Em virtude da proteção dos malditos magos Rapaz Acho que vou ter que esperar um pouco para brigar com essas versas aqui Caceta, quatro irmãos de Avelor E quatro guarda fênix Ok Então tá bom, né Nem queria mesmo Renda gerada por todas as construções aumentada Mas não me dá renda fixa Isso aqui aumenta a renda gerada por todas as construções locais em 20% É interessante esse P, velho Depois aumenta 50% Aí a gente encontra ele bem melhor Acho que por enquanto eu posso fazer o de crescimento Não tem muito o que fazer aqui O cara ele vai esconder para cá, né Então vamos atrás dele Traga-me para eles Eu vou ir buscar aqui Pra ver se eu pego ele Na bait Dá pra conseguir esse daqui Quem atravessa os arcos aveludados deste pavilhão fragante Tem o privilégio de admirar a reunião dos graciosos seres de Lanash Isso aqui dá controle? Não Pode melhorar isso aqui também Mas pode fazer guarnição aí Que pode ser que seja atacada em qualquer momento Pega umas duas fúrias aí Só pelo meme Inclusive pega as duas fúrias por aqui E aqui a gente pega Esse aqui é anti-grande, né Esse aqui dá mais dano E tem mais defesa e mais arma Pelo menos anti-grande Tem rebelião eminente aqui em cima Você quer eu? Pelo menos anti-grande Vou botar outro exército aqui embaixo Isso vai funcionar, emboscado Ah, mas mesmo assim eu fico tenso, né Irmãs e Guarda-Fênix é complicado Ainda mais que eu tô brigando com esses caras aqui Quando eu bater nessa facção aqui, eu faço Disciplinador Manter a ordem é a essência de qualquer regime Passou várias luzes por voada com baixo controle Tá Vamos atacar aqui Eu imaginei que ia ter um exército ali já Preciso lutar, jogo? Se eu não lutar, sabe sei lá quanto vai sobreviver aqui Quanto dinheiro que eu tenho? Oito mil Mas eu vou precisar de tamanho de quem tá vendo esse cara aqui Pesadíssimo Ninguém mas o Slaanesh pode me dominar Ele tem que fazer Guarnição aqui também Os exércitos dele é no máximo as 50 guerreiros do caos Pesadíssimo 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 Abaixo moderado é foda Eu vou lutar velho Posso dizer que eu vai esquecer ele na cara e nas guardas fênix e ele vai morrer em segundos Eu nem tava pensando em mandar ele nas guardas fênix Liga vocês aqui Fica todo mundo aqui porque depois eu dou a volta Os salteadores atacam junto aqui Os pães de sofrimento, o fogo de Deus Pãe é um gifo Slada, frio da lenda! Muitas mentiras! Traga-nos, souls! O que é isso? Pelo e desespero! Pelo e desespero! Pelo e desespero! Por ordem de Svanash! Isso será exquisito! Você vem para cá, minha herói lendária. Já corre, corre mais na cara. 112 de velocidade. Olha a ceninha da gameplay. Só não é mais rápido porque não está correndo igual o Naruto. Se nada seria mais rápido. O que é isso? 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 Está no meio das unidades. Não, boa ideia. Já tem cinto de armadura. Vem para cá, brincar um pouquinho aqui. O que é isso? Os divinos! Sim! 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 Os ordens! Rapaz! O que é isso? O que é isso? O choque importante! Demidores! O Senhor? O Espírito e a gravidade! O pessoal está doendo que pode morrer tranquilamente, não vai fazer falta. Ele está quase pegando. Beleza, vamos pegar esse cara aqui agora. E aí, tem que se clicando até dois. E para cá todo mundo. Obrigado por assistir. Resilience O que é o Magla? Tá, apareceu a caveira, a pessoa vai montar lá do outro lado, vamos lá pegar ele Esse debuff aqui, esse debuff aqui Agora o cara está com 0-0 Acabou Ok, vamos ocupar Medalhão de Siriene, quando usado bem perto do coração, esse medalhão concede a proteção da dama aos pretendentes da donzela Siriene, quem é Siriene? Essência física mais 15% O templador Nossa, liberou muita coisa aqui agora Sedução um pouco sutil Vamos entrar em relação diplomática com uma esfera, Norsk, é bom esse aqui, hein? Mesmo aqueles influenciados pela violenta raiva caótica podem sucumbir à sedução do abandono selvagem, impuro e desenfreado Mais 25 de relações com guerreiros do caos e demônios do caos com uma esfera em Norsk Corrupção de corn e menos quadra para o início local Vamos pegar esse daí Ataques a um Miscar soporífico, seja lá o que for isso Sussurro de glória, só mais um investido Pá, 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 pá Ceifador de almas Uma cura Ativa sua unidade inimiga e destruída dentro de 30 metros Ah, pera, ceifador de almas é o que eu tenho aqui, então Entregando de almas Acho que é aquele negócio de se curar quando o cara tá correndo, né? Ah, imagina que deu algum debuff, eu queria ver qual que era o debuff Ceifador de almas é esse daqui, né? Não O que é o ceifador de almas? Talvez ele esteja louco, né? Tô vendo Deve ser o debuff de almas aqui Tanto que ele nem aparece ali Enfim, vou pegar esse daqui Distribuidor de aflição, sua queda será minha ascensão Então Aí agora Quando a gente Tiver Uma unidade de inimigos sendo destruída dentro de 30 metros, a gente vai se curar E você coloca Caça inimigos Caça inimigos Tô com um leve medo dessa Desses órgãos conseguir pegar minha cidade aqui, velho Que o que eles estão pegando de unidade ali é praticamente as unidades que eu tenho Acho que vou pegar uma de você que é mais baratinha Pode ser essa aqui Uhuuu! O nome dela Eu pedo Total Submissão Talvez Se a gente tivesse esse cara vindo aqui agora até Tentaria Ir lá ajudar, mas Fica meio difícil de abandonar as coisas assim Que segredos maiores são meus Alô Se cura quando a unidade morre Então é isso aí Então é isso aí Então é isso aí A gente alcança o palácio? Por favor não, que eu tô recrutando, velho Obrigado Espero que ele ataca ali, velho Se inscreva no canal Para os campos de Slanesh Que eles que encontram os campos de Slanesh e sobrevivem E costumam ficar enfeitiçados pela experiência inconscientemente Uma dádiva de Slanesh é uma marca debilitante Feita aqueles que escapa no controle do príncipe do escuro Vamos pegar aqui esse rapaz no próximo turno que ele está recrutando, não pode. Se eu fosse dizendo, parece que você está indo em linha reta para cá não, para atacar aqui, para ser bem sincero. Mas eu alcanço os catacumbas fest no próximo turno, dependendo da rota que você fizer para chegar lá. Se tivesse mais um pouquinho para frente, atacaria com reforço. Time to indulge! Se a sua pergunta não influenciar meus olhos de sensação, você vai sofrer minha rota. Toda a fala do Nakari na diplomacia é um SME. Aceitarei, se você conseguir virar meu vassalo, vou ser bem sincero. Mas se você não quer, ataca, 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 ataca. Ele não vai atacar aquela cidade. Ele vai para outro. Ou ele voltou para cá. Sinceramente eu não consegui ver. Castigo rigoroso. Nada remete ao poder e à autoridade inquestionáveis com a fragrância pesada de almas condenadas gritando pela eternidade. Tempo de construção, menos um para construções de povoados, capital de província. Delectable. E o medo de andar aqui agora e achando que ele está por aqui. Eu vou esperar o cara cercar a cidade ali, que aí eu chego e ajudo o reforço. Mas eu acho que ele voltou para cá, velho. Ou está voltando, pelo menos. Poucas baixas, hein? Quero só ver as poucas baixas. Veja o meu erro. Pegue-o. É bom demais. De novo. Tecnologia. Vamos de... Aumentar a renda de pilhagem 25%. Excesso. Excesso. Não. Demônio. E Yuri, Yuri, Yuri. E o meu poder é impensável. Então... Dominante! A verdadeira avó. Para ser honesto, eu não sou a verdade, mas você tem meu tempo. Acertei. E se quer me denunciar? Sempre pronto para um contesto para o seu cuto de cabeça. Sem dúvida! Vê mais. Certo! Vê mais. Vê mais. Vê mais. Você vai? Vê mais. Vê mais. Quem me chamou? Está quase. Podia dar uns devotos no pós-batalha também, vai ser só pegando a opção lá do pós-batalha. Quando eu fico lutando em sua cidade eu só vou ganhar devotos se eu pilhar ou spoiler e ocupar. Normalmente eu nem faço isso. Ele vai atacar agora. Aí eu chego lá e dou reforço e a gente sustentou essa rebelião aí. Nectar dos deuses do escuro. Seus vinicultores aperfeiçoaram um novo vinho santuoso. Comparados a esse Nectar, todos os outros vinhos parecem insípidos, seja lá o que isso quer dizer. Além disso, a bebida ainda gera um delírio gritante e arrebatador com um simples gole. Como utilizaremos esse vinho irresistível? Venderam o maior pagador com portilhar com suas concubinas. Vou vender, velho. Stirland morreu. Sem gosto? Deixa eu tentar matar esse cara aqui porque ele tá recrutando pelo global aqui. Nem sei como. Não é possível. Não é possível. Não vou nem seduzir o que não precisa. Tá, vamos mandar os salteadores aqui na frente. Segura a bucha. Demorados vão dar uma volta muito louca ali pela direita. Vocês aqui também. Você pode ir junto com os salteadores aí. E vambora. Das derrimaامas. Que baseline mussos de nameira. Secura ausones. Das derrima? da pretéria? Ou seja,aros, guarda as bombardadas como portilhar e reja-serou. Bom, devolução-o, whoa! Tem Crias do Caos também que eu tô ligado, pode entrar na categoria de Herói Lendário. Por que eles estão correndo, vai atrás. Ok. Feeding our addiction, it freezes Slaanesh. The Prince of Chaos rises. Pulse Riders! Whips! Seeking Slaanesh's embrace. Unseam a power. The darkest of desires. Pulse Riders, Slaanesh! Não! O que? Olha essas baixas moderadas. Eu sou vencedor. Vem comigo! Vem aqui! Minha meia! Vem! Não se exige! Demonex! Traga-nos. Mães! Ele correu uma vez, né? Não precisa perseguir. Pega Devotas nisso aqui. Tô preso em Devotas. Agora é subir até ali. Para bater no exército deles. Os inimigos que sucumbem é uma poderosa fragança que induz ao sono. Mesmo em meio aos segundos da guerra. Primeiro ataque de Almiscar eu sou purifico. Que dá menos 5 de defesa e tá corpo a corpo. Eu me enlouqueço. Pega Devotas. Pega Devotas. O Herald... do Slamish. Um crescendo de dolor e de plenitude. Tais inscritos contam a você. Vou pegar aqui e aqui. Minha sensação aumentada. Pode melhorar esse daqui. Coloca a ornição. Aqui... Vou melhorar esse aqui primeiro. O... Uhul. Inclusive tem que mudar o nome dela. Deixa eu pegar aqui a lista que eles mandaram aí. Que já tem uma fila enorme de grandes campeões de Slamish. A serem nomeados aqui. Deixa eu tirar antes aqui os que tava na pedida de Slamish ainda. Que eu esqueci de apagar. Esse aqui já foi. Nome de cidade. Esse aqui não precisa mais. Cidadela Pabllo Vittar, né? Que era a outra. Para não deixar o nome exatamente igual. Vamos colocar... Cidadela Pabllo Vittas. Para não ficar o nome igual, né? Cidadela Pabllo Vittas. Cidadela Pabllo Vittas. O mundo é assim hoje em dia. É... A outra é a Mia. Mia Calida. Para não ficar igual. Herói... Depois eu coloco... Não tem nenhum herói disponível. Embrace o perdido E pode colocar para você, Mia, patrulha em marcha, presa inspiradora e miasma Minha deseja mais profunda Minha deseja mais profunda Sarnia, espalha-me Thus a profunda Seuakapars Mas se é que eu tenho que destruir as facções primeiro Entreposto Que tamo entre postos? Pra que que eu vou fazer isto ? Não ! O que é que você vai se abrir ? Que ele foi escolhido Esta vitória tá tempestada É, eu imaginei que você tava voltando pra cá mesmo. É bom que o Scarbrand parece que tá ocupado com alguma coisa ali. Ele continua ocupado por enquanto. Disciplinador. Manter a ordem e a essência de qualquer regime. Passou vários turnos de povoada por baixo e não ficou ali. Ok. Pô, agora que eu já convoquei outro exército, aí aparece a missão. Aí é complicado, hein, jogo. Palácio da Ruim dá pra colocar level 3, hein. Pro level 3 eu consigo liberar os guerreiros do caos. E aí é só alegria, né. Só que eu também posso liberar em qualquer povoada pequena, né. Que não tem nenhuma construção que precisa. Hum. Tô melhorando essa daqui, talvez. Level 3 que faz mais... Que eu ia estar mais isolada, né. Pode ser. Nakari. Vamos ter que entrar em marcha aqui. O Tentalor. O que eles têm de diferença aos outros deuses do caos? Boa pergunta, vamos ver. O Tentalor. O Tentalor. Ahn... Uf, não, esse aqui não é. Esse aqui também não. O chuto que é isso aqui. O prazer da dor. A intensidade do efeito aumenta a cada unidade inimiga próxima com a liderança vacilante é o pior. Então se ele tiver lutando a unidade de volta de ele começar a correr, ele ganha bônus de vestida, velocidade, velocidade investida, liderança e essência física. E isso vai subindo quanto mais a unidade estiver correndo, né. Até o bicho atinge o máximo ali. Isso acho que todos têm. Muito roxo na tela. Bom, estamos jogando Slanet, né. Como deve ser. Pior é quando está tudo vermelho na tela, que é o jogo base. Pior é quando está tudo vermelho na tela, que é o jogo base. Tá quase. Será que eu tenho devolto suficiente para construir o negócio aqui? Eu quero construir em Beschaffen. Ah, não tenho. Preciso de 250. Vai voltar para a cidade dele ou não? Mas ele está vindo por baixo para me atacar? Só para eu perder tempo te perseguindo. Seu gato acordou só para assistir Warhammer? Eu estou falando, a gente tem que fazer um experimento social. Quem tem gado tem que testar isso. Todo gado gosta de assistir Warhammer. Tem alguma coisa acontecendo aí que a gente não entendeu ainda. Dar é melhor que receber. Vindo de uma facção Slanet, não sei. Seu campeão serviu muito bem a você, mas agora deseja ser mais do que um mero súbito. Ele nunca se igualará a você, mas é de se admirar a vontade que ele tem de dominar os outros. No entanto, ele precisa escolher uma crença. Discípulo da dor. Ele ganha o atributo Vavatar da Agoni, que tira seis de liderança na região local do inimigo. Ou o discípulo do prazer, que aumenta a nossa liderança. Eu quero o discípulo da dor. Todos temem o artesão da angústia. Ok. É que os gatos estão vendo como dominar o mundo? Vixe, mas aí você tem que esperar sair aquela facção dos homens tigres, então. Não tem a facção dos homens tigres lá de Katai? Quando sair essa aí, então... Eu sou... O que é que ele deve estar recrutando mais aqui já, velho? Até onde é minha? Aproveitei aqui. Aproveitei aqui. Vou ter que ali tomar uma parada, né? Não, já viu. Aproveitei aqui. Aproveitei aqui. Chegou, palestrinha Só porque eu estou ocupado aqui, é brincadeira, Scarbraider Eu sei, estou precisando de dinheiro Olha o clã dos fãs do Morbius Só os fãs do Morbius online 40k né Felipe, o que você espera? Só coisa estranha Por favor, funciona emboscada Atei Ah, mas foi visto Mas tudo bem, ele está em marcha, a gente vai atacar mesmo assim Eu vou lutar para tentar perder o mínimo possível Porque Scarbraider está vindo aqui do meu lado Eu quero esses caras aqui Não sei o que vai gastar dinheiro com isso, vou pegar só um Nossa, que lugar mais roxo, até parece que eu estou no lugar de Slanesh Atei 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 Dei Atei насilurador Atei Atei Escreve Dar um debuff aos cara aqui. Ele já foi também né? Você pode se matar em algum inimigo aí, qualquer que seja, se eu escolher É esse cara aqui, dá um debuff nele Dá um debuff nele Tem esses caras que eu queria correr Sai daqui onde vem esse cara aqui Corre Eles... mataram... Lá eles! Os debuff nele Pulsos de Flávio Glória Amassados apenas Amassados apenas Sobrou o jeito suficiente pra brigar com o Skarbrain depois Tem um que tá aqui em live Não é a mesma coisa Mas pô Pera aí, não vai dar pra mostrar agora É... deixa eu esconder a prega aqui Mas dá pra mostrar aí eu coloco Pega reposição Eu adorei pegar o Devote ali, mas não vai dar não Propagador da Perversão É uma conquista difícil Deixa eu ver como que é isso Jogando com o Slanesh Jogando com o Slanesh Espalha uma dádiva de Slanesh Deve ter atingido o máximo ali de... De relação de... com alguma facção Agressor confiante A confiança é um elemento importante Para se realizar um bom ataque Subitórios em várias batalhas ofensivas Invenção da hora de liderança Mais 10% ao atacar Liderança mais 2% ao atacar E liberei o Regimento Romado de Guerras do Caos Os buscadores de prazer São a ordem mais alta Os afogados no excesso Supumbiram aos desejos e tentações de Slanesh E hoje eles vagam pelo mundo Experimentando as mais... Extremas sensações Seja por prazer, dor ou alguma coisa totalmente diferente Cortesã Uma bela dança Que eu já li Manto de plumas Esse manto confeccionado com as penas do misterioso Poatio Emana um poder fulgurante que protege com efeitiços sombrios Esses efeitiços mais 20% Dádiva de Slanesh concedida aí Você concedeu uma dádiva de Slanesh para Rexus Que vergue Quanta caridade Devotos estão se amontoando para louvar você Então tá Mas o cara morreu Amon-Ha Vem você pra cá primeiro Mia Kalida Ele tá realmente ali já Recrutando Vem você De tal O cara morreu Não é suficiente pra brigar com ele não O cara da Slavenhão O cara da Slavenhão Eu vou Coloca aqui... Na cara. Coloca... Recistar isso à distância, muito importante. A forma como torcida deste ser pode acariciar e provocar com calma em um instante e mover-se com um raio no outro. Capacitário de derrubar um projétil do ar ou refletir de volta contra o inimigo. Sensacional, e... Mais velocidade? Seria bom, mas dá pra esperar um pouquinho colocar isso aí, velho. Vamos colocar o Frenesi de novo, e melhorar esse debuff aqui. O toque corruptor do arcanista provoca um estado eufórico e extasiente em suas vítimas por um curto período, deixando-as praticamente incapazes de se mover e defender. E você coloca... Inclusive eu nem sei que momento você ganhou magia, minha filha, sinceramente, que eu não tenho magia aqui. Mas, ok. Aqui, pode colocar... Esse negócio aqui. Atriz de Malofax, não vai dar tempo de colocar... Guarnição, que as carboidinhas já estão do lado dela. Não se procura para atacar a Starbrad. Eu pergunto... O Tentador! Vamos ver se vai tentar atacar ainda. Eu passei no mundo do... Tanto incêndio! 4.500, vou pegar um desses Nossa, não preciso subjugar ninguém com esse aqui Então tá, né? Vamos tentar machucar ele Sinceramente, a gente só resolveu um pouquinho Não tô afim de encarar o outro longe não, mano Caraca, os carmen saiu voando aqui, velho O cara devastou esse é o voando Eu conheci você em sonhos Sem paz, amigo Ae, funcionou a emboscada, boa, vamos lá É esse que eu queria Dá pra pegar esse daqui Porque os outros vai custar muito caro Beleza Bom, a Munhar vai fazer o que ela sabe fazer melhor Que é lamber os seus inimigos Vocês podem vir aqui um de cada lado Aqui também Campeões aspirantes aqui Demonesas aqui Vocês fúrias aqui Salteadores aqui E vocês vão deixar um de cada lado Que pra casa eles começam a correr pra sair dali O problema é que eu não vou poder pausar pra coordenar o ataque Que merda Pior parte do lendário é isso, velho Eles são os pios de você O Seneschal de Slanesh Mas deu bom, deu bom, deu bom Vou matar o máximo possível deles aí Sem escapatória, sem sobreviventes Embora vai sobreviver o soltador aqui Que eu seduzi, né Isso aí bateu ou não é soltador? Obrigado Cláudio 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 Passou todo o debuff Você me deu um hit Aí Tá passeando com o cara Fiquei passeando com ele Eu cerquei tão bonito que eles não conseguem nem tomar dano É aquele famoso problema que tem nas perseguições Que 노력 телефон Doce Que Você Este I O 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 Vitoria... Ah, acho que tá dando dano, sim. Acho que eu conseguiria fugir aí, tá dançando. Sim! Ei, ele está aqui! Mostragem! Traz-nos todos! Slider! Slider! Minha acelerada aqui só. Que bom que alguns deles são bem do caso e estão voltando para apanhar mais aqui. Tá, solta dois e ele sai daí. Deve eu matar bastante deles já. Só para liberar para ele ser corrente minha cavalaria vai pegar o resto. E foi, eu acho. Não foi? Tem dois ser humaninhas aqui. Dois. O que é o que eu faço? É, eu acho. Eu acho que vocês não conseguem.